Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Primeiramente pedi pra vocês deixarem o like maroto de vocês aí galera, pra fortalecer o canal. E se não for inscrito no canal, se inscrevam no canal galera. Vamos divulgar aqui hoje o canal do amigo Juninho Slatik. Canal top do amigo galera, o conteúdo dele é focado mesmo em PES 2016 rapaziada. Dá uma olhada lá no canal do amigo, tem Copa do Desafio online, tem clássico Santos e São Paulo, tem o Elfa Euro, tem modo divisões, tem trailer do FIFA 2017. Vale a pena acompanhar lá o canal do amigo galera, vou deixar o link dele aí na descrição. Dá uma olhada lá, deixa o like lá no vídeo dele, se inscreva no canal do amigo se for acompanhar galera, ele tá começando agora. Vale a pena acompanhar galera. E no final do vídeo eu divulgo ele de novo lá. E vamos aqui pra partida galera. Ficamos em live hoje. A zica saiu. É agora nós enfrentamos o Mano Graziano, tomamos aqui duas sabugadas do Mano Graziano, ganhamos uma e perdemos duas. O Mano Graziano hoje tava inspirado cara. Acho que ele fumou uma maconha, cheirou um pó. Alguma coisa ele fez galera. Vamos aqui dar uma cortada no vídeo aqui pra achar o adversário. Deixa eu ver... Ficou meu filho, não gosto aqui. Cai pra um A, não sei como. Tristeira de visão. E vamos pra partida galera. É galera, estádio Urbano Caldeira aqui, Vila Belmiro. Vamos ver se a gente consegue a vitória aí galera. Até se o jogo for ruim vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo, é sem jogar isso. Felipe Luiz ali, a Yaya marcando em cima. Neymar. Mouateng na bola. Alaba. Pra CR7. Jocou. Ibra. Tentou o Neymar. A Neymar recuperou de novo. Cross. Alaba. CR7 ganhou. E agora eu não entendi por que o Barcelona o negociou com o Manchester City. Cruzamento pra Ibra. Não conseguiu alcançar. Tira dali, Aya. Sérgio Ramos. Não conseguiu. William. Tocou. Felipe Luiz. Cortou pra dentro ali. Chave Alonso marca. Tentou o passe pro Sanchez ali, não conseguiu. Cross. Demorou pra tocar. Sanchez. Boateng ganhou. Alaba. Carregou a bola ali. Tocou pro Ibra. O Willian. Deu uma travadinha ali. Tocou ali pro Felipe Luiz. Daniel Alves ganhou, mas deixou o Felipe Luiz ganhar de novo. Neymar. Tocou. CR7. Tocou pro Ibra. O Willian. Ó, tem que ir pra Noia. Noia é bico pra frente. Ah, meu Deus. Meu só que fica com essa frescura. Chave Alonso. E o jogo. Ibra. Caraca. Neymar. Ibra. Pra Neymar por cima. Deu o lençol, mas... Recuperou. Ganhou. Bateu pro gol. Se não tira ali, se não tem um zagueiro atrás, Neymar deu um lençol, mas não conseguiu completar. Sérgio, vamos, tira de qualquer jeito. Lá na área. Botou dois ali pra área. Vai tentar lá em cima. Neymar. Chave Alonso. Ah, foi nada, juiz. Foi nada. O cara tropeçou sozinho. Tropeçou sozinho. Iaia. Vamos ver se ele vai bater pro gol. Vai tocar. Iaia. Tocou ali. Chave Alonso demorou. Alaba. Tentou o passe ali pro Ibra. Não conseguiu. Boatengue é de solito ali na bola. Botou o Boatengue. Cortou pra baixo de novo. Perdeu. Neymar tá fora. Vamos matar logo o jogo. Ibra. Passe pra Neymar. Neymar. Cortou. Ô, professor. Cadê o vermelhinho? Tem que ter o vermelhinho, professor. Croix. Bateu pro gol. Na trave. Na trave. Vai tocar ali pro zagueiro. Neymar. Manjou o passe. Bateu pro gol. Neymar. Bateu pro gol. Neymar Ah, pegou, 3x0, 3x0 de Neymar, vai pedir a música Nada ganho ainda, graças a Deus aquela zica saiu Vidal Vidal, tocou ali, Debuini, para Neymar Yaya ganhou, tocou Neymar, Neymar e Ibra, Ibra para Neymar de novo Neymar para Ibra, muito forte Boa, CR7, cruzou, Ibrahimovic, Neymar É o quarto dele Quem colocou ele no cartola se deu bem Nossa senhora, só ele já fez 4 Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí Ivanovic, tocou, Yaya, Neymar, Neymar para Sanches, Sabelinha, boa Boa Cross, R7, ganhou, perdeu, ganhou de novo Perdeu de novo Boa 4 para a gente, 0 para ele, primeiro tempo E vamos para o segundo galera, vamos para o segundo E rolou o melão no segundo tempo aqui galera, vamos lá, vamos ver se a gente consegue confirmar essa vitória aí Neymar, oh, que isso Neymar, tá vindo Neymar Vamos ver ali, Tony Cross, bateu para o gol, caixa ali Neymar Botou no chão, vai sair jogando, saiu jogando ali, Neymar foi embora Que Neymar dá essas loucuras nele de vez em quando Olha, vai soltar a bola no chão, hum, ele solta a bola no chão Olha o Felipe Luiz, que beleza galera Nossa, já era Sérgio Sérgio Ah, boa Sérgio Ramos Porra Sérgio, duas vezes também já é demais né Porra, do lateral dele ainda Ganhou ali, tocou Vidal, Vidal, Iaia Iaia tocou para o Ivanovic, Ivanovic para o Neymar Boa tende Tocou, Neymar, tentou o passe para Ibra ali, mas Vidal interceptou Ilha, tocou, Ibra Por cima, bolão para Cristiano No Ronaldo, na trave, cross Boa Sérgio, mano Boa Sérgio, mano Lateral para o Santos Felipe Luiz Para frente ali Ronaldo, verde presente para Xabi Alonso Xabi Alonso, bolão para o Cristiano Ronaldo Está expulsão né, professor Está expulsão né Isso, caramba Muito forte Porra, foi fraco Já foi fraco Estanteio Ele vai mexer aqui Vamos ver quem ele vai botar No meio do banco ali, o Robin está cansado Que ele está jogando no modo sim Já está no level 35 Vamos ver aí O que ele está fazendo Galera, lembrar vocês aqui Que o Mano Frank Ele não abandonou o canal não Ele está trabalhando muito Ele está postando menos vídeo Fazendo menos live Mas ele está firme e forte com o canal aí Vamos se inscrever lá no canal dele Se vocês não são inscritos ainda Acompanhar o vídeo dele Mano Frank é gente boa Vamos aqui voltar para o jogo Tony Cross Cruzou para a área Cristiano Ronaldo Tudo nas mãos de Noia Bora gente, bora gente Boa Cross Sobrou Iaia Bolão ali para o CR Sete batido Ele controlou o goleiro Saiu jogando ali Iaia Touré Para Mertens De Bruyne Quadrado Ganhou ali ainda Tocou Ivan Novik Cortou para dentro Tocou para Quadrado de novo Lançamento De Bruyne Oh yeah Ibra Neymar CR7 Tomara que não esteja impedido Está impedido Está impedido Botou ali o Iaia para bater Deve ser alguma jogada ensaiada O Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo para o Quadrado 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 Boa Noia Ibra Neymar Iaia Neymar Epa Recou ali para Noia Noia Ganha Ah impedido Não estava não Ah Hummers Tocou Térgio Ramos Ai 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 Tocou errado para Neymar O time dos pontos recupera Cristiano Ronaldo Tocou ali Bolão para Quadrado Alaba Noia Bico para frente Xabe Alonso Iaia Perdeu Xabe Alonso Perdeu também Tocou Sérgio Ramos Recouperou duas vezes Zagueiraço Sérgio Ramos Perdeu ali Xabe Alonso De novo Sérgio Ramos De cabeça Panóia Absoluto Chutão para frente Ibra Neymar Iaia Neymar De novo Ah Sobrou Iaia Cruzou Quebrou Neymar Ali Quebrou Neymar Xabe Alonso Bora Tocou ali Noia Noia Olha Abusado Noia Dos dois Noia Tocou ali Tocou ali a tabela Não conseguiu Alaba Recuperou Tony Kroos CR7 Olha Olha A defesa Tá legal Vamos lá Tocou Quadrado Quadrado Bolão Pra Mérs Impedido Impedido Neymar Neymar Lançamento Lá Na frente Pra Neymar Neymar De cabeça Pra Caraca CRC Tocou Tocou ali Vidal Pra Fora Estamos com a vitória Encaminhada Vamos ver o que nós arrumamos ainda no jogo Cross É nossa Tocar aqui Tocamos Cross Perdeu É nossa De novo Com isso o tempo passando Alaba Cross Cristiano Ronaldo Nóia Nome do jogo aí Neymar 3-4 dos 5 Atanhou muito Garoto Nóia Pra Frente Libra Tentou toque pro Neymar ali Neymar recuperou Cortou Passou ali no meio dos dois Passou pra cá Fugiu do carrinho Passou No terceiro No último carrinho Ele sofre a falta Ah foi o Ivra que sofreu a falta Mas ele conseguiu dar carrinho nos dois Ele tá vendo que eu tô batendo toda hora no canto Ele vai controlar o goleiro pra lá de novo Olha lá Ah desviou na barreira Vamos lá Tony Cross Cruzou pra área Pra Sérgio Ramos A bola passou de todo mundo Acabou juiz Acabou 5 pra gente 0 pro Santos Uma bela vitória Galera Pra tirar essa zica de vez Pra tirar a zica de vez Vamos aqui os 3 primeiros pontos Aqui na Não sei nem mais que divisão Que a gente tá Acho que a gente tá na terceira Terceira divisão 4 mil pontos 4 mil GP Venceu o contrato do Alaba Não sei como é que o Neymar não saiu machucado desse jogo Então galera De novo aí Falando com vocês A divulgação aí Do canal do amigo Juninho Slatik Canal top galera Focado em PES 2016 Ele joga no PC Tem muito vídeo aqui galera Tem muito vídeo E só vídeo bom Tá começando agora Mas vale a pena vocês conferirem lá galera Ele trouxe também o trailer do Do FIFA 17 Um canal muito bom galera Vale a pena vocês conferirem Conferem lá Se gostarem do conteúdo do amigo Se inscrevam no canal Se for pra se inscrever Se é inscrito fantasma Nem se inscreva galera Mas se for aquele inscrito fiel Que acompanha Que eu sei que vocês aí Que tá assistindo o vídeo Vocês são Se gostarem Se inscrevem lá Beleza galera Vamos deixar aquele like aí no vídeo Vou deixar a página do nosso Facebook aí Nossa página do Facebook Vou deixar o link dela aí na descrição Vocês entrem lá Se quiser salve Ou Divulgação Curte nossa página E compartilha nosso vídeo E me avisa Valeu galera Um abração E Tchau tchau galera Tchau 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 tchau